Olá meus fãs maravilhosos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, depende de quando você está assistindo esse vídeo. Aqui temos as novas miniaturas Marvel que chegaram aqui pra mim no canal do colecionador Shana, Mulher Lobo. Long Shot, tô lendo agora os novos Mutantes. Era um personagem totalmente desconhecido por mim até o mês passado. Claro, conhecia só por nome. A Iliana, aqui também, que é a... como que é o nome dela, gente? A Magia. A irmã do Colossus. Uma personagem bem desconhecida também por mim. Mas agora tô lendo os novos Mutantes. E a Mulher-Aranha clássica. Antes da Aguinha-Aranha, antes de tudo esse povo. E o Drácula, a Marvel, ela tem o Lobisomem. E ela também tem... O Drácula. E aqui, ó, pra vocês compararem o tamanho. Aqui os figurines clássicos. E aqui a Thor. É, da nova coleção. Em formato maior, né? Só que... Só que tem um ponto negativo. Isso daqui é metal, isso daqui não é metal. Isso daqui é uma resina. Então é bem mais leve. Embora seja maior, é mais leve do que as pequenas. Tá, galera? Aí, que mais? Chegou aqui pra mim, Gavião Negro, de volta ao céu. Estou morrendo de vontade de ler isso daqui. Acho que eu vou ler hoje mesmo. Porque é escrito pelo Geoff Jones. Que é o Michael... 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 Benz, aí, da DC, né? A DC não seria o que foi a partir dos anos 2000 sem ele. É o Mago. Por trás de muitas coisas legais. Tá? E o que mais que chegou aqui, né? Ô, 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 ô. Opa. Aqui o Black Sard. Que é o volume 4, se não me engano, da saga do Gato Detetive. Como assim, Gato Detetive? Ele é literalmente um gato. Tá? Aqui ele. A saga do Gato Detetive. Tá, galera? Aí, que mais? Vamos ver o que mais que chegou aqui pra mim. Vamos ver as revistas das miniaturas. Essa é a revista da Thor. Jenny Foster. Tá. Temos aqui a revista. Vamos ver as revistas do Long Shots. Quem mais? Da Aracne. Acho que esse deve ser o nome moderno dela. Mas eu lembro que ela era chamada, tipo, de... Não é? Mulher-Aranha? Eu tô enganado, gente. Na verdade, não conheço muito. Acho que eu tô falando besteira. Não conheço muito. Porque a Mulher-Aranha é a outra, né? Dos Vingadores. O Drácula. Não ia comprar porque tá muito caro. Peguei em promoção, tá? Promoção de final de ano da loja Eagle Moss. Teve uma promoção legal aí. A Shana. Revistinha dela. Tipo, a Tarzan feminina, né? E a Magia, a Iliana. Tô conhecendo ela agora, que tô lendo os Novos Mutantes. Vou falar a verdade. No começo eu não gostei do grupo. Agora eu tô começando a gostar. Tá. Thor já mostrei. Que mais? Ah! Texto, edição de ouro, número 99. Qualidade meio ruimzinha de impressão. Mas fã leva, né? Fazer o quê? Texto, terra sem lei. Qualidade superior de impressão. Salvat, galera. Isso aqui eu peguei em bancas, tá? Distribuição Salvat retornou. Agora em dezembro de 2018. Peguei em banca, tá? Então, é isso daí, galera. Essas são as aquisições do colecionador.